Eu desta vez vou conseguir, desta vez vou largar Eu não estou farto, eu cansei-me do que apenas parece Eu não sei se eu sou forte, só que tenho este grito Não contem comigo para ser sol na terra Eu vivi sempre em guerra, a lamber pés de puta Não percebo as razões, estou perdido na mata De cabeça madura, sempre dando na fruta Desta vez eu desisto de lutar contra a merda Eu sou feito de perda, é mais do que um desabafo É uma voz que desperta, é um consolo de agúter No direito à vivência do pacote completo Não lamento palavras, são o meu alimento Nem o amor que reserva, ou quem me vê fora delas Trago a bomba no peito, não a trago no saco Tira-me o teu retrato, sem remorços do assalto Quando não se tem alma, não se corre esse risco Tu não sonhas quem sou, tu não vês nem metade Só queria cantar, já não sei bem porquê E perguntas então, porquê não pões um fim Nessa vida sofrida? A resposta tem graça, é que eu adoro esta vida Ainda não acabei Vamos embora chorar Vamos embora sorrir Vamos embora sair Vamos embora ficar Vamos embora cair Vamos embora voltar Vamos embora ou não São tudo coisas do chão Ainda não acabei Ainda não acabei Ainda não acabei Ainda não acabei E aí